Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Rolim de Moura, uma das principais pautas foi a votação das contas do município do exercício de 2017, sob a responsabilidade do ex-prefeito Luiz Ademir Choque, o Luizão do Trento. Durante a sessão, foi aberta o advogado de defesa do ex-prefeito, Erivelton Closs, que fez a sustentação oral em defesa das contas do ex-mandatário. Cumpre ressaltar, senhores vereadores e demais presentes, que quando o senhor Luiz Ademir Choque assumiu o mandato pela renúncia do ex-prefeito, senhor César Cassol, ele encontrou um município bastante endividado. atraso aí nas contas de, nos contratos dos resíduos, energia elétrica foi cortada de um dos prédios da agricultura logo na primeira semana, bem como culminou aí em alguns atrasos em pagamentos de fornecedores e de servidores. Cada ano que se passava, a folha do município inchava-se cada vez mais. É a culpa do prefeito? Não. Existiam vários planos de carreiras que foram colocados ao longo do tempo, que fizeram com que isso acontecesse. Todavia é injusto você também não valorizar o servidor. Então isso veio acontecendo e isso ajudou a impactar no equilíbrio financeiro do município de Rolim de Moura. Entretanto, o prefeito, à época, ele não quedou-se inerte. Ele adotou medidas para aumentar essa arrecadação. Ele implantou a planta genérica de valores, que atacou diretamente na correção dos valores dos IPTUs, de modo que a arrecadação de IPTU cresceu gradativamente, bem como implantou aí uma política de execuções fiscais, firmou convênio com o cartório de protestos, efetivou o protesto das dívidas e isso ocasionou uma receita que, essa receita que a gente arrecadava, da dívida ativa, que era 40% ao ano só do que era lançado, nós passamos, majoramos para 60%. Além de majorar para 60%, fomos objeto de elogio durante os encontros do Profas, feito pelo Tribunal de Contas, que esse encontro era feito justamente para incentivar os municípios a arrecadar cada vez mais. E eu posso dizer para os senhores que, dentre os dados apresentados pelo Tribunal de Contas, nós fomos o terceiro município que mais arrecadou naquele ano. Arrecadou até mais que o município de Jiparaná, que é muito maior que Rolim de Moura. Todavia, isso ainda não foi suficiente para cobrir esse déficit financeiro que existia do município de Rolim de Moura. Ao usar a tribuna da Câmara Municipal, o ex-prefeito Luiz Ademir Choque seguiu a mesma linha de raciocínio do advogado. Ainda segundo o ex-prefeito, ele optou em pagar os servidores para que eles pudessem, segundo ele, honrar com seus compromissos. E deixou de pagar o Instituto. E por isso, acabou sendo penalizado. O relator do processo das contas do ex-prefeito do exercício de 2017 foi o vereador Walter Soares dos Santos, o voltão da obra. Ao falar do relatório que seria colocado em apreciação, leu o parecer do Tribunal de Contas do Estado, acatando todos os seus itens, assim como o parecer pela reprovação das contas. Colocado em votação, todos os vereadores foram unânime em entender que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão adequado para analisar as contas do município e que, portanto, lá existem técnicos que analisam tecnicamente toda a prestação de contas e que o Tribunal, como órgão auxiliar, já teria dado o veredito, o qual deveria ser acompanhado, tendo por unanimidade aprovado o relatório e, consequentemente, o decreto legislativo para a reprovação das contas do exercício. Desta forma, as contas do município de Rolim de Moura, de 2017, sob a responsabilidade do ex-prefeito Luiz Ademir Choque, foram reprovadas por unanimidade pelos vereadores. Naquela época, quando assumimos, tínhamos cinco parcelamentos de previdência. Fazia-se, naquela época, parcelamentos de previdência para 200 meses, 300 meses, 25 anos para frente. Os outros prefeitos pagariam aquela previdência não honrada por eles na época. Hoje, quando entreguei o cargo no final do mandato, o Fabrício estava na cadeira de prefeito e ainda tem um parcelamento, na época tinha um parcelamento, que eu acho que vai até a metade desse mandato do prefeito alto. Isso, parcelamento feito para 200 meses, prefeitos bem anteriores que o fizeram. pelas dificuldades que o município vinha enfrentando. É como disse o doutor Erivel Tranquil, o desequilíbrio era muito grande. E quando eu assumi naquela época, vejam bem, senhores e senhoras, nós tínhamos luz, água, telefone, lixo atrasado. Quem não lembra quando o cidadão amarrava uma sacolinha de lixo nas arvorezinhas no meio da rua, que ficamos 15 dias sem recolher lixo aqui na cidade, porque não havia sido pago o recolhimento do lixo da nossa cidade. Devíamos ir em oficinas, devíamos ir em autopeças, e o município estava em descrédito. E devíamos também previdência. Além dos parcelamentos, se olharmos a contabilidade do município, o que é contábil é público, de dezembro de 2014, tinha parte da previdência que não foi paga também. Dezembro de 2014. Então, coube a mim, infelizmente, assumir toda essa dificuldade e pôr em ordem o nosso município. E assim eu fiz. Trabalhei muito. Não culpo. Quem passou pela cadeira de prefeito, acho que cada um fez parte da história de Rolim de Moura. Mas eu fiz a minha parte. Tenho certeza de consciência tranquila, cumpri o meu dever como prefeito e fiz o máximo para entregar o melhor município possível para o próximo gestor. A lei diz que eu tenho que pagar a previdência. Puxa vida, daqui a 10 dias eu tenho o FPM, o dia 10 de janeiro, e eu honrei a previdência. Mas é justo deixar os pais e mães de família que trabalham no município sem ter o salário deles no dia 30 de dezembro? Uma pergunta que fica no ar. Não é justo. No meu entendimento, não seria justo. Eu estaria agindo com injustiça com os nossos trabalhadores. Mas antes disso, antes de chegar o problema todo, eu mandei para a Casa de Leis um pedido de parcelamento daquela previdência e que este parcelamento vencesse dentro do meu mandato. Que não passasse contas para o outro prefeito. Eu pagaria ela dentro do meu mandato. Mas a Casa de Leis não aprovou o parcelamento. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. E peço que cada um dos senhores aqui faça uma reflexão. O que é que vocês fariam no meu lugar, se estivessem no meu lugar?